Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Essa aqui é super simples, prática, é fácil, tem gente que tem bastante dúvidas sobre isso, sobre a quantidade de tinta usar para uma edificação. Vem na lata, na lata, atrás da lata, vai vir a quantidade de quantos que aquela lata vai fazer por metro quadrado. Mas, às vezes, o pessoal precisa de um cálculo mais específico para saber. Então, eu vou ensinar só a parte externa da casa. Vocês podem usar para a parte interna ou para pintar uma parede diferente. O cálculo é o mesmo, tá? Então, é bem simples. Aqui, cálculo de tinta por metro quadrado. É uma matemática básica. A fórmula para calcular, para o cálculo de tinta por metro quadrado, é simples. Multiplique a altura de cada parede pelo seu comprimento e, depois, some todas as paredes. Então, é mais ou menos o que a gente fez já nas outras aulas. É tudo por metro quadrado, tá? Então, a nossa casa aqui, a nossa edificação, o pé direito, 2,60. Então, a gente vai somar todas as paredes e calcular pelo pé direito. Lembrando, como a gente vai pintar a casa, a gente vai considerar a que está somando as paredes, o pé direito. A gente vai considerar também o oitão e vai descontar as aberturas. Porque a abertura, daí, seria um outro cálculo para pintar a madeira. Ou isso, dependendo da esquadria, for de alumínio, daí, não precisa pintar, né? Mas, se for maneira, pinta. Mas, a gente vai fazer o cálculo para a parede. Então, a gente vai calcular a parede, oitão, mais oitão e menos a abertura. Deu um total de 8,514. Esse, para ficar mais simples, a gente vai arredondar esse total aqui para 69, tá? Para não ficar picado, como está nas outras aulas também. Então, vamos lá. Como as paredes são novas, a gente tem que se atentar a algumas condições. A gente precisa aguardar a cura total de 30 dias. Isso é fato. Se necessário, lavar com água e detergente, eliminando as impurezas. Por que lavar? Se estou... Se é novo, vai aguardar 30 dias ali, vai passar por vento, vai passar por chuva, poeira, dependendo de onde essa casa foi construída. Então, é necessário passar uma água nela. Aguardar a secagem total. E, antes de passar a tinta nela, você tem que passar um selador, né? Antes de passar a tinta. Um preparador, que é mais fácil, um preparador de parede. Vamos lá. A fórmula é o seguinte. Vai ser C igual a 1 metro quadrado vezes D, dividido por R. Vamos lá. C, entre parênteses, vai ser 1 metro quadrado, dividido. O D vai ser a próxima aqui, vocês vão saber o que é cada um aqui. Vamos lá. O C é o consumo de galões. 1 metro quadrado é a altura vezes largura a ser pintada. A gente já tem esse cálculo, né? Número de mãos. O interessante é fazer duas D mãos, passar duas D mãos de tinta. E o R é o rendimento em metros quadrados de galão. Simples, né? Alguns galões de tintas aqui. Eu peguei os mais básicos, tem maiores também, mas para a nossa identificação pode ser o menos menores, né? Então, 18 litros, está escrito atrás, depende também da marca. 18 litros, ele é para 180 metros quadrados. 3,6 litros, 40 metros quadrados. E de 0,9 litros, é para 12 metros quadrados. Esses valores são para cada D mão, entendeu? Cada D mão. E se for usar aqui para um metro quadrado de 180, vai ser uma coisa menor, né? Então, a gente vai ver aqui no cálculo quantos que a gente vai precisar. A gente vai calcular tanto 18 litros quanto esse aqui de 3,6 litros. Então, usando a nossa fórmula, 68, falei que eu ia botar 69 metros quadrados. Então, está lá, 69 metros quadrados vezes 2. Por que é vezes 2? Porque são duas D mãos que a gente vai dar, dividido pela quantidade de litros, dividido pelo galão, né? O valor de 69 vezes 2 deu 138. Dividido por 3,6 litros, deu 38,33. Ou seja, eu precisar de galões de litro, de tinta de 3,6 litros. Esse 0,33 podem pegar um galão mais menor, né? Um galão menor aqui de 0,9, podendo ser, tá? É interessante colocar também algumas porcentagens a mais, porque nem sempre você vai usar toda aquela tinta. Usar vai, mas pode ter desperdício também de tinta. E a segunda D mãos também, às vezes, não vai tanto quanto a primeira. Então, está aí. E agora, com 60, o mesmo cálculo, né? 69 metros quadrados vezes 2, duas D mãos, dividido pelo galão de 18 litros. Mesma coisa, 138 dividido por 18 vai dar 7 galões de 18 litros. 2,66. Você pode fazer a mesma coisa. Comprar um galão a mais, ou então, né? Comprar esse menor aqui, que faz 2 metros quadrados. Então, é bem simples esse cálculo. Vocês podem usar para a parte interna da casa também. Tem que ver também o tipo de tinta que vocês vão usar, que vai estar escrito atrás a quantidade de... O importante é que tudo que tudo é latão, latão, lata, ou o galão de tinta, ele tem escrito atrás, tá? Ou do lado, vai estar escrito essa informação de quantos litros que ele dá por metro quadrado. É interessante, se vocês querem pintar... Ah, tem um quarto... Tem um quarto, quero fazer uma coisa diferente do meu quarto. Quarto todo branco. Eu quero pintar uma parede de azul. Quero um azul mais clarinho. Então, você calcula a parede, né? É largura vezes altura. Multiplica por 2, duas de mãos. E vê qual tinta que você vai comprar. Então, é simples, né? Esse é o mais simples de todos. As partes dos outros cálculos, esse fica sendo como o mais simples. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula! Tchau!